Hoje tem São Paulo no Morumbi, é pra lá que a gente vai com o Guilherme Camarda. Expectativa de bom público por aí, Gui? Manda pro ar. Isso aí, Michelle. Boa noite pra você, pro pessoal de casa. Expectativa muito grande, né? Jogo muito importante pro São Paulo contra o Atlético Paranense. Isso porque as duas equipes têm 41 pontos e brigam pra fugir de vez do Z4, né? O Atlético 13º, São Paulo 14º. O que o São Paulo vai poder contar é com o seu torcedor com certeza. Até porque tem a terceira maior média de público no Campeonato Brasileiro. Perdendo apenas para o Corinthians e Atlético Mineiro, ó. Pra ser mais preciso. Primeiro, o Atlético Mineiro tem uma média de 33.455 pessoas. O Corinthians em segundo tem 30 mil. E o Tricolor vem em terceiro com 21.279. Esse é a média de público, né? Então, com certeza, hoje vamos ter casa cheia. E vamos acompanhar o provável São Paulo de hoje? Se nada mudar, vai vir com o Thiago Volpi no gol. Miranda e Arboleda na zaga. Igor Vinícius na lateral direita. Lateral esquerda com o Reinaldo. Rodrigo Nestor, Vitor Bueno, Gabriel Sara e Igor Gomes no meio de campo. E na frente, com Rigoni e Caleri para essa decisão. A gente vai acompanhar aqui. E você pode acompanhar com a gente amanhã. Tudo sobre essa partida no Gazeta Esportiva, Michelle. É o que eu tenho dito a semana toda. Essa é a escalação mesmo. Olha que maravilhosa do Morumbi ali atrás, né? Muito legal. Hoje, o que você espera desse jogo? É um jogo muito importante para o São Paulo. Eu imagino que o São Paulo é o jogo para ele definitivamente jogar o rebaixamento lá para trás. Tomara. Qualquer outro resultado que ele não venha conquistar, ele está novamente falando, gente, o rebaixamento, eu estou na área, hein? Se der uma vaciladinha, você pode me beliscar. É para esquecer o rebaixamento. Jogando em casa, o Morumbi vai estar lotado, como disse o Guilherme. Torcida do São Paulo fazendo a parte. O São Paulo não jogou no meio de semana. Se perder, amanhã vai ter que ser cobrado. O São Paulo precisa dar uma resposta, gente. E é isso, Chico? Eu concordo com o Garrafo. Eu acho que é isso mesmo. Não tenho o que falar, né? Eu, particularmente, acho que o São Paulo, mesmo empatando, não é um resultado ruim. Não, tem que ganhar, tem que ganhar. Aí, se perder... Mais de 35 mil ingressos. Aí já é... De que forma que o Thiago? É, aí já é um grande problema. Chico, é faca nos dentes. Chico, faca nos dentes. Entrar como decisão do campeonato. Não pode entrar como se fosse mais um jogo. Ah, vamos pegar o Atlético Paranaense. Vai pegar um time que é campeão da Sul-Americana, que está mais relaxado, com menor pressão. Porque quando você... Você tira a pressão. Você ganha o título, você tira a pressão. Então, vem mais relaxado. O São Paulo tem que entrar, mas com a faca nos dentes, brilho nos olhos, sabe? Carrinho, bunda no chão. É isso aí. Para dentro, três pontos e um abraço para o Gaiteiro. Não tem nem empate, velho. Se não, nós vamos conversar amanhã. O que é isso? Porque o negócio é perigoso. O São Paulo não está em uma zona de conforto. E o mais importante é gol. É, não tem jeito. Bola na rede. Bunda no chão e bola na rede, né? Ó, vamos para a academia. O Tito falava isso, né? Vamos para a academia de futebol. Silvestre acompanhou. E aí, pessoal? Nove e meia da noite. São Paulo e Atlético Paranaense. Já tem 35 mil ingressos vendidos, hein? Quem sabe aí não pintam em 40 mil torcedores hoje à noite no Morumbi. O São Paulo com a escalação que eu venho batendo desde segunda-feira. E o jogo é vencer ou vencer. É como a Rafa disse. Nem empatar interessa. Vencendo, o São Paulo chega a 44 pontos e fica só uma vitória da pontuação aí média, né? Para os rebaixados. Que é de 45 a 47. É o que parece que esse ano deve ficar mais o Taracho mais para cima, mais para 47. Mas aí tem o esporte no fim de semana. Mas hoje é pensar no jogo contra o Atlético Paranaense, conseguir uma vitória. E se possível, com muitos gols aí para tirar essa zica do ataque. Torcendo aí para que Caleri e Rigoni possam colocar a bola para a rede aí. Até para aliviar o ambiente, né não? Então, a expectativa é grande. O jogo será transmitido ao vivo pelo ge.com.br. O pessoal vem perguntando muito aqui em vídeos anteriores que eu já tinha dito onde assistir. Vai passar de graça para o Brasil todo, tá ok? Então, para quem não tem TV ou para quem mora em alguma praça que não passe o jogo, é só acessar o ge.com.br que vai ter transmissão ao vivo e de graça para todo o Brasil. Adversário encardido, apesar da ressaca do Campeonato da Sul-Americana, deve vir com força praticamente completa. Então, o time enjoado. O São Paulo tem que aproveitar, tem que partir para cima e tem que buscar a vitória. Agora, como eu digo, 0-0 é goleada. E só para terminar as últimas informações aí, já que a gente tem informações direto do Morumbi, só passar também que Rojas já não faz mais parte do plantel do São Paulo Futebol Clube. O jogador e o clube entraram em rescisão e agora o Rojas vai buscar um novo destino. Deve voltar para o futebol equatoriano. Então, é o São Paulo começando aí a fazer uma reformulação, ainda que aos poucos, porque espera o fim do Campeonato Brasileiro para aí sim definir quem fica e quem sai. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazzorra do canal Mazzorra SPFC. E se você quer saber as últimas novidades e notícias do nosso amado São Paulo Futebol Clube, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado nos novos vídeos. E, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? No pós-jogo tem vídeo no canal. Torcendo aí para que eles vejam no pós-jogo com mais uma vitória do São Paulo Futebol Clube para afastar de vez esse fantasma do Z4, tá ok? Saudações, triculores! E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.